Boa noite, como você pode ver, eu estou de volta das minhas férias e começa agora mais um Yadog, que é o programa mais modernoso e cheio de novidades do mundo. Bom, se liga no que vai rolar de mais quente e efervescente no programa de hoje, olha só. No programa de hoje, receberemos a galera do Humor Tadela, que vai apresentar várias animações do site deles e ainda criar uma aqui mesmo no estúdio. Receberemos também Daniel, baterista do NX Zero, que vai tentar mudar de banda. Ele vai se lançar no Inexus. E mais, para a morte. Documentários do MTV Overdrive. E o tema da semana, que banda mereceria um feriado nacional? Muito bueno, então eu vou chamar aqui nossos primeiríssimos convidados da noite. Eles são do maior site de humor da América Latina, olha só. Beleza, o Will, o Will é diretor de animação, né Will? Bem-vindo, cara. Obrigado, que bom que você veio. Vamos chamar o seu colega, agora o Thiago. Olha só o profeta do Thiago. Muito bem, a equipe quase completa. O Thiago é roteirista no Humor Tadela. Tem um monte de gente no site. Tem, tem bastante gente, tem pessoal. Mas basicamente, vocês dois estão mandando na parada. E aí, ó, o site, se você não conhece, ele tem piadas, tem jogos, novela, animação, charada, etc, etc, etc. Muito conteúdo, tem bastante conteúdo. E faz quanto tempo tem o site? Há 13 anos já, acho que 13 anos. É muito tempo. E é o maior da América Latina em número de acessos? Isso, são 2 milhões por mês e 100 visitantes únicos dia que tem no site. Nossa, coisa pra caramba, né? Pessoal gosta, gente. Vocês com o tempo inteiro produzindo conteúdo, como que é a pauleira, assim, que vocês têm que colocar novidade no ar? É, a atualização é diária, né? Então, todo dia tem que ter alguma coisa pronta, nova, assim. Então, sexta-feira, principalmente, é difícil, né? Porque tem que adiantar o final de semana. E aí, vocês estão sempre lendo jornal, né? Eles costumam fazer, tipo, charges tirando sarro da política, do cinema, né? De coisas que estão sempre acontecendo, vocês estão sempre ligados em tudo que está rolando, né? Tem que pegar mais up to date, né? Às vezes, assim, tanto novela como tema de certificado, a gente fica mais em cima do lance pra poder colocar o que está acontecendo na mídia pra ficar engraçado. Bom, você que está em casa, com certeza, já viu alguma animação deles. Então, a gente escolheu uma aqui, que é sobre a Copa de 2014. Se tudo correr bem, vai rolar aqui no Brasil, né? Só que, uma pessoa muito especial vai comandar a seleção brasileira. Olha quem é. A Copa de 2014 vai ser um grande evento. Muitos turistas, muitas emoções, e o Brasil vai ter que ganhar, não é? É! Pra isso, a gente tem que se prevenir. Tem que ter um bom ataque, um bom técnico e um bom capitão. Que dá o Capitão Nascimento? Ah, legal! Vamos jogar direito, seu 0-9! Corre mais, seu 0-7! Tá morrendo, 0-5! Pra vestir essa camisa, tem que ter raça! Tem que ter estratégia! Em inglês, strategy! Em Tupi-Guarani, Cabu-Puassu! Em russo, estrategioveski! Na língua do P! P-I's! P-T-R-A! P-T-P-G-A! Vai, chuta, 0-7! Chuta! Nossa! Não, senhor! Mais alto! Não, senhor! Pois então, pra aprender a jogar direito, o senhor vai passar a noite fazendo embaixadinha debaixo d'água! E a Argentina domina o jogo, amigo! Peraí! Para tudo! O senhor acha bonito ficar triplando o jogador? Muito bem! Isso aí é o Copa de Elite, que tá no site deles, né? A animação inteira, além de outras, todas as outras animações que eles fazem. Qual que é o site? Passa aí! O Mortadela? É www.umortadelatudojunto.com.br www.umortadela.com.br Se você perdeu, não se preocupa, entra no blog do Yadog, que tá lá o link. Certo? Bom, agora é a hora de vocês, cara. Aqui no estúdio, vocês vão fazer uma animação na hora. Esse joguinho aqui é o Zimmer Twins. A gente já mostrou pra você de casa, você deve se lembrar. Ele é super complexo, é legal pra caramba. Apesar desse complexo, é fácil. Você pode escolher um personagem. As ações aqui, elas já estão prontas. Então, você pode escolher uma forma de falar. Tipo, bravo, pensando, desesperado. Aí tem as expressões e as situações. Já mostrei pra eles antes? Vocês pensaram em alguma coisa ou não? Não. Não, a gente faz de improviso, né? Não, vamos. Você já sabe mexer? É, é. Sim. Querem ajuda? Quer que eu mexa ou você mexe? Pode, irmão, você inicia. Então tá, vocês vão ser o menininho, a menininha ou o gatinho. Você pode escolher entre três personagens. Você é o gatinho? Tá bom, pode ser. O gatinho é o 13, eles chamam a 13. Então, como que vai começar? Ele vai tá normal, vai tá... Falando no alto-falante? É, isso. Assim? É, isso. Tá. Então, aqui nesse timeline, que é a linha do tempo, você vai colocando em sequência todas as imagens que você quer fazer. O que ele vai falar? Beleza. Olha a promoção do pastel. Que beleza. Vamos improvisar. Olha a promoção do pastel. Tá. Depois, o que vai acontecer? Não tem acento, tá, gente? É um jogo gringo. Então, eu vou pôr promo-cal, tá? É, beleza. Vai. E aí, o que a gente faz? O que é no próximo? É o... Pode entrar algum outro personagem? A garotinha. A garotinha, como? Ela tem que tá feliz, tonta... Surpresa. 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 Hum, vamos procurar o surpresa. Tem pastel do quê no simples? Uau, pastel. Ah, o que ela tá pensando, né? Aí, em cima aqui, você tem que mudar para Eva. Eva. Pastel do quê? Tá. E logo depois, o que acontece? Depois, agora temos que efetuar a vida, né? Quero ver a piada, hein? Tem o menininho também que vocês podem usar. Deixa eu tentar dar uma ideia. Ela pode cair, ele pode cair, assim. Sei lá, alguém dá flores pra ela? É uma coisa bem... Claro. Legal, fora, assim. Deixa eu ver. Peraí, vamos dar um play aqui pra ver como tá ficando? Olha, promoção do pastel. Pastel do quê? Que que ele fez aqui, né? Ixi. Eita. Peraí, peraí. Acho que ele jogou um beijo até que foi legal. Ele jogou um beijo? É, ele jogou um beijo, não foi? Eu tenho um monte de coisa pra você fazer aqui. Cadê que ele jogou um beijo? Ele jogou um beijo. Não foi a terceira que ele faz, assim, ó? Dá uma olhada. Ó, promoção do pastel, ele tem do nada. Peraí. Ah, jogou um beijinho. É tipo aquele chaveco de feira. Fofo. Isso é bom, né? Mulher bonita não paga, mas também não leva. É, legal aí. Né? Tá pior. Pode entrar pra monta dela? Pode. Pode. Qualquer um pode fazer. Só que pro mundo é que aqui não dá pra ele falar. E se ela colocar, ela pode alterar a frase dela? Você vai perguntar qual o preço do pastel? Ele fala pra você de graça. Bom, pelo menos tem sequência. Quanto custa? Quanto custa esse pastel? Daí ele vai lá, manda um beijuco. E fala. Isso, ó. E fala. E aí ele fala aqui, ó. Pra você. Ó, a gente não tem tempo, meu. Tô me pressionando aqui pra parar de jogar. Você agora que tava ficando. Mas eu posso só escrever aqui. Deixa eu escrever aqui, ó. Você. Não. Não paga nada. Ó, vamos só ver como ficou até aqui. E depois a história inteira a gente coloca no blog do Yadog pra você ver. Porque a gente não tem tanto tempo do mundo. Vai, dubla aí. Olha pra você. Quanto custa. Não fala. Ô, você não paga nada, gatinha. Enfim, dá pra fazer várias coisas, né? É que eu preciso de tempo, né, pra fazer isso. É, é legal. Vou fazer em casa? Vou, com certeza. Vai? Vai fazer em casa? Beleza. Você que está em casa, se quiser fazer na sua casa, você pode entrar no blog do Yadog, porque todos os links estão lá. Inclusive, se você fizer uma historinha legal, manda pra gente que a gente passa. Certo? Ó, e hoje eu vou encerrar todos os blocos com uma oversérie do MTV Overdrive. Essa aqui que você vai ver é a história do Arthur, o estagiário. Tem até uma participação minha no final. Dá uma olhada. Daqui a pouco a gente volta com esses dois aqui, ó. Daniel do NX Zero, Britney contra Michael Jackson e Systemova Lego. Fica por aí. Ah, sabe que aqui na MTV, quem trabalha aqui precisa conhecer um pouco de música, né? Então, por exemplo, se eu te perguntasse o nome do baterista do Motley Crue, você saberia me responder? Sim. Ah, vai tomar no cu que eu vou lembrar a porra do nome desgraçado do baterista do Motley Crue. Pergunta que se faça. Bom, cara, então, eu acho que é isso aí, meu. A gente tá entrevistando mais um monte de gente aí. E quando a gente decidir, a gente dá um toque. Pô, legal, meu. Tomara que dê certo. Você põe qualquer coisa, cara. Valeu. O chance zero, né? Eu vou ligar logo pro meu tio e perguntar que dia eu começo na porra da oficina. Sou um bosta mesmo pra ter a chance de trabalhar na MTV. Oi, dá licença. Você pode me dar uma mãozinha, que tá muito pesado? Claro. É só até o meu carro ali, que tá aqui do lado. Dá mais um pouco aqui, ó. Ai, valeu, meu. Nossa, você tá quebrando um lugar aí, tá? Vamos ali, tá aqui pertinho. A vida de uma pessoa não pode ser só feita de desgraças. Eu vi a Luísa e ela até tava conversando comigo. Dane-se esse negócio de trabalhar na televisão. Eu me contente em carregar as sacolas da VJ mais linda da Índia. Aqui, ó. Aqui, ó. Você escolheu e agora as oito bandas selecionadas no Toshiba Planet, banda antes, já estão na semifinal. Ao vivo com participação da Cachorro Grande. Quatro bandas serão escolhidas pra grande final no dia 9 de dezembro. Apresentação, Luísa. Semifinal do Toshiba Planet, banda antes. Domingo, dia 25, às 9 da noite. Na MTV. E aí, Juninho, beleza? Quem é você, cara? Não lembra? Você disse que é meu amigo e tudo no Orkut? Quê? Ah, Juninho, vai dizer também que esqueceu do Scrap, que mandou pra minha irmã pedir no celular dela, Juninho. Eu não fiz... Ó, meu amor, volta aqui. Ficou sozinho, né, Juninho? Eu vou contigo, Edão. Você? Cansado de ser atrapalhado por quem não é seu amigo? Chegou o Windows Live Space, o site de relacionamento do Messenger. Faça já o seu perfil e convide seus amigos do Messenger. Saiba mais em www.amigosdomessenger.com.br. E aí, eu vou contigo, Edão. E a Dog, oferecimento Lesa Les, Cool Girl. UOL, igual a você, cheio de conteúdo. E CCE Info, um mundo de tecnologia pra você. A elegância do samba está de volta. Os grandes sucessos de Paulinho da Viola reunidos em um projeto histórico. E mais quatro inéditas. Acústico MTV, Paulinho da Viola. A venda em CD e DVD. Existem dois tipos de pessoas. Os recebedores e os ligadores. Ligadores são mais populares, porque eles ligam. Ligadores não se apertam. Eles têm um oi. E com oferta de Natal, a cada um real de recarga, dê uma hora mais dez reais pra ligar no mês pra qualquer oi fixo. E ligam mesmo. É ele. Ele me ligou. Não diga ligue pra mim, ou diga eu ligo pra você. Coloque um oi chip. Seja um ligador. Uai! Um, dois, três, quatro. Diga-me que você me ama mais. Você conhece Leslie Faced? Não? Pois deveria. Ela é tipo uma Cat Power canadense, só que com um monte de clipes divertidos, como esse aqui. Oh, 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 you're changing your heart. Oh, 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 you know who you are. Ai, ai, esses musicais são sensacionais. E o Canadá, então? Que país? Que país? Este mês, a MTV está nas mãos da Pitty. Você sabe o que é que vai ter? Rock. 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 A MTV está na minha mão. De volta com o Yadog, e aqui a galera do Humor Tadela, o site mais acessado da América Latina. Mesmo, né? Mesmo. Mesmo de humor, né? Com certeza. Demais. Tem até uma animação que fez um sucesso grande, né, cara? Que era uma disputa entre Michael Jackson e Britney Spears pra ver quem é mais louco da cabeça. Vamos ver? Depois vocês comentam? Dá uma olhadinha. Olá, bem-vindos. Há mais uma edição do concurso em que dois malucos competem pra ver quem é mais maluco. Podem entrar os competidores. Michael Jeca e Britney Espirro. Podem começar com as maluquices. Eu usar máscaras para não me intoxicar. Eu já bati com um guarda-chuva em um fotógrafo e atropelei mais um. Grande coisa, eu pedi uma mulher de 70 anos em casamento. Eu me casei e me separei no dia seguinte. Eu adoro as criancinhas. Eu já beijei a Madonna na boca. Eu nunca fiz nenhuma operação plástica. Eu dirijo com os meus filhos no colo. Eu bebo com os meus filhos no colo. E eu não poder mais pegar meus filhos no colo. Eu pendurar meus filhos no sacada. Eu raspei a cabeça. Eu sou o Peter Pan. Eu declarei que sou o anticristo. Eu sou o negro. Eu sou a maior estrela pop de todos os tempos. Eu ser a maior estrela pop de todos os tempos. Você vai andar para trás. Sua bêbada careca. Seu branquelo maluco. Sua feia, horrorosa, curtucha. Bom, pelo jeito o nosso concurso terminou empatado. Uma boa noite e até a próxima. Tá difícil saber quem é mais louco, né? Entre Michael e Britney. O pior é que para fazer esse roteiro a gente só pegou notícias mesmo. É, nada é falso. Tudo que eles falam ali é real. Quem vocês acham que ganharia? Acho que tá difícil. Tá difícil, né, cara? É difícil. Realmente é um parê muito duro. O Michael ganha, né? É. Ah, é. Pela mudança. A Britney é uma fase, né? O Michael... Ela ainda é humana, né? Pois é. Olha, agora tem mais um desafio aqui para o pessoal do humor tá dela. Que é mais uma tirinha, só que aqui não é animação. É só uma tirinha estática. Tá. É o seguinte, é uma tirinha com desenhos moderninhos. Olha aqui, tem vários personagens para vocês escolherem. Tem vários serizinhos também, tipo cachorrinho, gatinho, uns ETs. Os objetos que você pode usar, tem celular, TV, porta, livro. Uns formatos, você pode, tipo, dar uma pancada, coloca isso aqui. Enfim, e os quadros? Quero ver vocês montarem uma tira de três quadrinhos. Vocês já estavam pensando aqui, dei uma lambuja para eles pensarem um pouquinho. Mas podem mandar ver aí, cara. Então tá. Estão escolhendo dois personagens aqui de cara, né? Por exemplo, cada quadro eu tenho que iniciar com o boneco puxar de novo, sempre. Tá, ó, você que tem em casa, se liga, você pode mexer no tamanho, na rotação, botar de, é, botar meio inclinado. Aí, isso é uma setinha, aumentar. Tá, coloca uma... Não tem um Ctrl C, Ctrl V para os dois, não? Ai, eu acho que não é tão complexo assim. Não, não, é, porque daí você copiu a tira toda, né? É verdade. A posição. Mas acho que não tem. Desenha isso é preguiçoso, mas é verdade. É verdade. A tira é bacana. Tá, então é um diálogo entre esses dois, né? Aí vai no Bubbles. Bubbles. É onde você escreve o texto, dentro. Esse cara fala. Então, é... Não, tá certo, deixa eu ver. E isso aqui pode deletar também, devolver... Não. Não. Tá. Não, você tem que pôr nesse primeiro quadrinho, né? E o do Kari? Qual? Porque esse aqui vai direcionar... Ah, não, ele não já se direciona aqui, ó. O balão, tá vendo? Isso. Cara, eu tava pensando na vida. E aí? E aí? Isso, ó. Podia ser, sabe? Tava pensando na vida, realmente. Não, joga aquela, tipo... Por que você não olha pro lado? É, porque eu não tenho desenho de lado. Como é que pode fazer um monte de três? E aí? Quem que fala agora? Quem responde? Beleza. É, beleza. Esse? Beleza também. E aí, beleza? É isso. Por que você não olha pra mim quando eu falo? E aí, beleza? Daí esse que fala. Isso. Por que você não... Por que você não me olha... Ih, tem que aumentar. Por que você não me olha... Quando fala... Seu mal-educado. Peraí que eu quero mover ele pra cima. Acho que é ali. Ah, porque comeu aqui a letra, né? Mas enfim... Calma aí, que vai dar certo. O que ele responde? Porque eu não tenho nenhum desenho olhando pro lado. Por que não tem... Porque não tem... Porque não tem... Desenho meu... Hum... Tem que aumentar. Aqui você pode aumentar o quadrinho o quanto você quiser, né? Ah, não. Porque não tem desenho meu... Porque não tem desenho meu... Olhando... De lado. Porque... E ele tá bravo ainda, né? Porque... E esse eu? Porque eu não desenho ele. Porque não, só tirar o erro. Não tem, né? Porque não tem. Tem. Olha só, então vamos explicar. Explica aí, então. O da esquerda disse. E aí? E aí? A da direita disse. Beleza. A da esquerda disse. Por que você não me olha quando você fala? Por que você não me olha quando você fala? Porque não tem desenho meu olhando de lado. Ah, tá bom, né? Que fofo. Realmente, não tem nenhum boneco de perfil. Gente, muita rapidez vocês, hein? Gostei. Gostei muito. Agora, o link pra você que tem em casa e quer jogar esse joguinho maravilhoso da tirinha moderna está no blog do Yadog. Não esquece esse endereço aqui. Certo? Bom, vamos ver agora todas as notícias, os fatos, os vídeos que ecoaram pela internet durante essa semana. Na volta vocês comentam. Boa. Beleza. Um dos vídeos mais vistos essa semana é esse aí. Olha só. É muito bem feito. Ele conta a história romântica de um casal de bonequinhos. Assiste e me fala se não é fofo. Outro vídeo muito visto é uma aula de como carregar um tocador de MP3 usando uma cebola. É sério. A demonstração vocês vão ver aí. Mas eu já te adianto os ingredientes. Presta atenção. Uma cebola, uma bebida isotônica e um tipo de chave de fenda. Se liga. E as palavras mais comentadas nos sites de notícias foram Bacia de Santos, onde foram descobertas novas reservas de gás e petróleo. Grande Santos. Menina indiana, que nasceu com quatro braços e quatro pernas, mas foi operada com sucesso e já está bem. E por último, o motoboy que matou a ex-namorada e se suicidou em Praia Grande, Litoral de São Paulo. Ele já a mantinha refém por mais de 11 horas. Affemaria. O que mais chamou a atenção de vocês esta semana? Todas essas notícias que apareceram aí. O negócio do carro na farmácia é bem forte, assim, punk, né? É, bizarro. Bem bizarro. E o tocador de MP3 na cebola é fantástico. Cara, eu vou testar isso aí. Testo. Pode ser que você estrague teu cabinho USB, mas enfim, vale a pena. Olha, agora eu vou mostrar uma coisa pra você que está em casa, os dois aqui do Mortadela. É uma coisa bem esquisita, mas interessante. É um site que permite que você mande um e-mail para o futuro, juro. Você escreve o seu e-mail, escreve o e-mail que você quiser e bota o endereço subject normal. E aí ele vai programar pra mandar pra uma data que você vai escolher, sacou? Então imagina só, sei lá, hoje, que dia é hoje? Hoje é nosso, estamos em novembro de 2007, beleza? É. Aí, sei lá, hoje finge que você está apaixonado por alguém, assim. Aí você escreve o e-mail pra essa pessoa, só que programa pra ele mandar pra daqui 10 anos. Sendo que daqui 10 anos você nem sabe, você pode estar casado com a pessoa, você pode nunca mais ter visto. Você pode ter morrido. De repente, pensa, daqui 10 anos chega o e-mail seu que você já morreu. É, é estranho, é bem estranho. Exala, né? É freak, é. Vamos mandar pra alguém? Josileia. Ou sei lá, você manda assim, tipo, hoje, ai, dei risada de tal coisa. Hoje eu apresentei o Yadog, manda pra mim daqui 20 anos. Nem existe mais Yadog daqui 20 anos. Eu recebo o e-mail e lembro desse dia. Vamos tentar? Beleza. Pra quem? Pra quem? Pra vocês mesmos? Ah, é, vamos aí. Pode mandar pro... Olha pro e-mail, que eu não vou falar alto. Tiago. Vai, Tiago. Vai. Olha, olha, as meninas que gostam. Gostaram aqui do Tiago, aqui, ó, o e-mail dele, ó, tiago, arroba, o mortadela.com.br. Não tem BR, não? Não, não tem BR, não. Não, não tem BR, não. Tá, viu? Ele tá aqui disponível. Ele gostou, né? Tá rindo, né, Tiago? Olha, ele perdeu até o confinão. Olha lá, ó, primeiro, que data vai ser? É... Vamos mandar pra que ano, cara? 2000 e... Sabe se você vai ter esse e-mail nos próximos 10 anos? Acho que sim. Vai. Vai, né? Vou. Vamos 2017? Pode ser. Então, vamos falar o quê, cara? Hoje... Eu tenho... Quantos anos você tem? 21. 21 anos, estou no Yadog, da MTV, com o Will e a Luísa. O que mais? Fala uma coisa importante de hoje. O que você fez hoje? Qualquer coisa assim? Puts, cara, tanta coisa. Puts. E preciso atualizar a capa do site. Preciso atualizar a capa do site. Por favor, me lembre. A capa do site. Isso. Será que eu consegui? Porque você não sabe ainda se você conseguiu, né? Enfim. Isso é muito doido. Porque você pode mandar um e-mail. Dá pra anexar também? Não. Aí eu pedi muito, né? Acho que não. Aí você tem que botar uma senha aqui. Pra provar que você é um ser humano. Tá escuta aqui. Prova que você é um humano. E send it to the future. Mande para o futuro o seu e-mail. Que ele vai chegar. Olha aí. Só no dia 22 de novembro de 2017. Espero que chegue. Você me liga se chegar? Pode deixar. Fiquei 10 anos, tá? Legal. Que louco, né? Será que funciona? Não sei, né, meu? Deve ser. Foi me amado. Bom, vamos ver mais uma animação aqui do site do Mortadela. Que é esse que está aqui na tela. Olha só. Esse site está cheio de animações, piadas ótimas. E esse que você vai ver agora é do Lula. Presidente Lula. E Hugo Chaves falando pelo Skype. Isso. Eu achei muito inteligente. Eles pegaram vários fatos que estão acontecendo e o cheiro ainda não afriado. Vamos ver. Alô. Olá, Lula. Aqui é seu amigo da Venezuela. Oi, companheiro do Chapolin. Chapolin não. Chaves. Eu liguei para dar os parabéns pela descoberta da nova reserva de petróleo. Obrigado, seu barriga. Sua barriga é o caramba. Agora eu quero ver se você vai continuar com aquele papo de que o álcool, o combustível brasileiro é a solução para o planeta. Escuta aqui, seu madruga. Madruga é uma boa. Você está errando de propósito só para me irritar. De propósito nada. Foi sem querer querendo. Pois fique sabendo, companheiro Kiko. Kiko é cacete. Fique sabendo que mesmo com essa descoberta maravilhosa, eu não vou deixar o álcool de lado. Claro que não. Largar da bebida não é fácil mesmo. Veja, por exemplo, o Diablo de Mr. Bush. Companheiro, o telefone pode estar grampeado. É melhor não falar mal do Bush. Ah, lógico. Agora você é amiguito de Mr. Bush. Agora que virou o magnata do petróleo, o imperialista, o fascista. Para que ele não fique quieto, vou ter que fazer igual o filho da Espanha. Companheiro, cala a boca. Você não tem o direito de me mandar calar a ueca. Fique sabendo que eu sou o presidente da Alemanha. Ninguém tem paciência comigo. Pim, 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 pim. Ai, ai, esse nhonho é uma figura. Nhonho é uma puta. Quem que faz as vozes? Então, esse daí foi o Alfredo. O Alfredo e o Paulo. O Paulo que faz a maioria das vozes. O Paulo faz, só que daí o Alfredo teve a participação especial para fazer a voz do Chaves, que foi muito engraçado. Ele foi direto. Ele é argentino, então facilita até no sotaque. Foi chato para ele falar a ueca, né? Que é forçar demais. Bom, gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Ah, legal. Tomara que o pessoal em casa entre no site de vocês. O link está no blog do Yadog. Você entra lá e pega. Certo? E eu deixo vocês agora com mais uma oversérie do MTV Overdrive. Agora é um trecho do documentário sobre torcidas organizadas. Que time vocês torcem? São Paulo. Daqui a pouco a gente volta com o Daniel Zanich Zero e a tentativa dele de mudar de banda. Ele vai entrar para o Inexcess. Fica por aí. Fica por aí.